O vice-presidente Hamilton Mourão esteve em Roraima, na capital Boa Vista. Ele se reuniu com o governador Antônio Denário e visitou as instalações da Operação Acolhida. A operação é uma força-tarefa humanitária de acolhimento de migrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. A repórter Vanessa Casalino acompanhou e tem mais informações. Eu falo aqui do abrigo Rondon 3, que fica em Boa Vista, capital de Roraima, é o maior da América Latina. Mais de mil venezuelanos estão acolhidos aqui, venezuelanos que seguem para cá por conta da crise imigratória no país vizinho. O vice-presidente Hamilton Mourão foi recebido mais cedo no Palácio do Governo pelo governador do Estado e depois participou de uma reunião para saber os detalhes de como está a Operação Acolhida. Essa operação é dividida em três eixos. Primeiro, na fronteira, chamado Ordenamento de Fronteira. É quando os venezuelanos são recebidos, recebem atendimento médico, documentos e aí sim ingressam no país de forma legal. Esta é a segunda fase onde nós estamos agora, é o acolhimento. Ficam em abrigo, recebem alimentação, recebem educação, tratamento médico e aí então há a terceira parte. A interiorização para o país. É quando eles saem daqui e vão para outros estados para serem recebidos sócio e economicamente, para poderem trabalhar, para terem uma nova vida aqui no Brasil. De Boa Vista, Roraima, Vanessa Casalino.